Um grande prazer estar aqui. Meu nome é Marcelo e eu sou agricultor urbano. Engrosso esse... Chego aqui como voluntário pelo Horizonte Agroecológico. Hoje estou num lugar de assessor de agroecologia na prefeitura de Belo Horizonte, entretanto, trabalhando com formação em agroecologia e em diversos outros frontes, de ressignificando o espaço, de produzindo alimento, de plantando floresta para construir autonomia, que eu acho, e construir fertilidade do solo, e é um pouco do que a gente vem trazer aqui. E entendendo que isso é um trabalho conjunto de todos, e sobretudo de cuidado com a mãe terra, de cuidado com todas essas relações que têm. Então, um momento muito importante da gente juntar essas forças para que com elas a gente não resista, mas torne esse sistema abundante como é a natureza, como é a floresta. É um grande prazer estar aqui em cada um dia. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Me chamo Fernanda. Eu sou assessora da Deputada Estadual, professora Beatriz Serqueira. Também faço parte da RENAP, e a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, junto com a Letícia. E também faço parte da BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É uma satisfação, é uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço profundamente o convite, principalmente na pessoa do Reinaldo, quem me encaminhou. A gente está aqui para somar com o que for necessário, para ajudar no processo de denúncia, no processo de resistência. Conversei aqui com o Pedro um pouco sobre essa questão das crianças, as 22 crianças da aldeia, como que fica essa questão da educação. A Beatriz Serqueira, que é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, inclusive a gente tem contribuído em outros processos de implantação de escola, em comunidades e povos tradicionais, povos indígenas. Então, isso também vai ser levado para a Comissão de Educação da Assembleia, para que a gente possa se somar à luta de vocês aí. E é muito obrigada mesmo. Estar aqui fortalece a nossa luta e faz sentido, né, gente, para aquele espaço que a gente está, lá da Assembleia, que é tão distante da luta e da realidade do nosso povo, né. Então, o que faz, motiva, a gente estar lá enfrentando aquilo ali é caminhar mesmo de braços dados e mãos dadas com vocês aqui. Então, gratidão. Bom dia ou boa tarde, né. Bom dia. Eu, particularmente, estou muito feliz em estar aqui. Há muitos anos eu acompanho a luta do povo Chucuruto Cariri, sobretudo através da Giselma, das Giselmas, né, que... Cadê a Giselma? Cadê a Giselma? Vem cá, chega mais para cá, Giselma. A Giselma, né, acho que é importante ela estar aqui, né, ela foi minha aluna no programa de educação intercultural indígena de Minas Gerais, né, na UFMG. É professora formada, graduada, que fez vários projetos na área de artes, história, cultura, enfim, letras. E desde aquela época, a gente sabia que fortalecer a educação indígena em todas as aldeias ia ser um ponto de extrema importância, né. E aí, quando eu vim aqui, logo que vocês chegaram, né, e vi Giselma, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que, da mesma forma que tem a semente da agroecologia aqui, né, toda essa informação que foi me deixou muito feliz, né, que a Letícia trouxe do CIMI sobre a questão jurídica também, como que está desenvolvendo a questão da luta também, né, a questão jurídica. Eu digo que nós temos uma semente aqui que é a questão também da educação indígena. Nós estamos num espaço que tem já um quadro, tem cadeiras, tem carteiras. A gente está vendo aqui já se configurar um espaço escolar indígena, né. Então, eu fico muito feliz, até fico arrepiada de ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, em tão poucas semanas, né, o que que vocês já estão construindo aqui nesse território. E aí eu falo também como moradora da região metropolitana que eu sou, a felicidade de saber que vocês vieram pra cá. Um local tão judiado, tão magoado, como é o Vale do Rio Paraupeba, todo, em especial, o município de Brumadinho. Vocês aqui, né, são um néctar, vocês aqui são uma bênção, é um sopro divino, a vinda de vocês aqui, a história, né, da vinda de vocês aqui, a visão que vocês tiveram, os sentimentos que vocês tiveram, pra escolher e pra estar aqui nesse local dessa retomada legítima. Essa terra é indígena, a terra é indígena, a terra é ancestral. Então eu queria dizer também quanto o Sedefes, que é uma ONG criada nos anos 80, que foi justamente criada pra apoiar a organização dos povos de comunidades tradicionais como um todo, também os indígenas, né. E a gente acompanhou a luta dos povos indígenas Aranã, Caxixó, povos ressurgidos, e que não tinham nenhuma visibilidade, que a gente lutou muito pra que eles tivessem a visibilidade. É um caso diferente de vocês, né, mas a questão de vocês é a terra. E a gente tá muito feliz também, todos nós do Sedefes, hoje, infelizmente, o Sedefes não pôde estar aqui, porque hoje nós estamos lançando justamente a nossa cartilha de protocolo, de consulta livre e informada, então tá todo mundo envolvido num evento relacionado aos projetos dos quilombos vivos. E aí eu vim aqui representar o Sedefes, mas sintam-se abraçados por todos nós do Sedefes, tá, e que nós somos parceiros, estamos sempre juntos de vocês, tá, e podem contar sempre conosco. E eu digo, a Giselma é a nossa diretora da escola aqui, Chucuru Cariri. E a gente, eu acho que tirar daqui também, sabe, junto, essa discussão, junto, aproveitando esse debate da audiência pública, junto com a deputada, a necessidade mesmo de legitimar essa escola aqui, né, nós já temos uma professora formada na UFMG, graduada, em totais condições de ser a diretora e a orientadora, vamos dizer assim, com todas as outras, claro, com a comunidade, né, dessa escola. Então também eu queria agregar na audiência pública a necessidade desta conversa de instaurar rapidamente, nós já estamos no meio do ano, né, mas já começar, claro, tão logo, né, porque inclusive ela tem autonomia para isso, mas a gente, pelo Estado, a gente conseguir, né, pela, a gente sabe que a gente pode conseguir o apoio da UFMG, da própria Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, não é, e forçar também a Prefeitura aqui de Brumadinho a fazer essa parceria que é tão importante aqui, município, tá certo? Muito obrigada, gente. Eu quero a mamãeira 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 Eu quero a mamãeira